Atenção, 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 atenção na arco-traficante do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro, preso aqui pela Polícia Civil da Paraíba Atenção, ele é suspeito no envolvimento da morte de um policial civil Eu tô com o Betinho, Betinho, Betinho Eita merda, Betinho Olha, sou o Boca do Arco, tô aqui na Draco, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado Que prendeu esse turista indesejado Veio pra cá, pra Paraíba, tava na cidade do Congo, ali na região rural Mas a Draco vinha investigando quem era esse turista, quem era esse cara que tava aqui na Paraíba Era um cara narcotraficante do Rio de Janeiro Os policiais foram lá, nesta operação que aconteceu através da Draco, Polícia Civil Prenderam esse indivíduo E é como você mesmo disse, participou aí da morte de um policial civil na operação que aconteceu em 2018 Vou conversar aqui com o Dr. Vitor Melo Pra trazer mais detalhes sobre essa importante prisão Não só aqui pra Paraíba, mas pro Brasil inteiro Questão de segurança nacional Doutor, uma operação importante, prisão importante Que a gente pode resumir tanto da operação quanto desse cara que foi detido Muito boa tarde Boa tarde Esse criminoso, Oriundo do Rio de Janeiro Estava se escondendo aqui na Paraíba, como você bem disse Ele possui parentes naquela cidade do Congo E a Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou em contato com a gente Há cerca de uma semana, dando essa informação Que esse criminoso vinha sendo procurado já há um bom tempo lá Exercia papel de liderança em algumas comunidades do Rio Era faccionado, é faccionado em uma grande orcrim daquela cidade E que, vendo o cerco se fechar naquela cidade, fugiu para Paraíba Então recebemos essa informação de que ele poderia estar na cidade do Congo A equipe passou a investigar Identificou o sítio que ele estaria morando E ontem recebemos policiais do Rio aqui na Paraíba E em conjunto com a DRE do Rio Draco da Paraíba, da Polícia Civil da Paraíba Conseguimos capturá-lo ainda no final da tarde Doutor, em relação ao histórico policial Claro que toda a investigação também Foi em conjunto através da Draco e da DRE do Rio Mas é um cara perigoso, né, doutor? Extremamente perigoso Responde a diversos crimes lá Em especial, tráfico de drogas Homicídios Porto ilegal de arma de fogo Já foi flagrado portando fuzil Inclusive, quando ele vitimou o policial civil Ele fez uso de fuzil Então, um cara extremamente perigoso que saiu das ruas Qual o procedimento foi ele a partir de agora, doutor? Identificado como, conhecido como Mustang, né? Isso, Mustang é o apelido dele Ontem mesmo representamos pelo pedido de recambiamento Hoje pela manhã, a Justiça da Paraíba atendeu O juiz já deu autorização Então, agora é só a formalidade para levá-lo para o Rio de Janeiro Esse procedimento, doutor, deixa até a família do policial Mais aliviada Até porque ele aí foi responsável pelo homicídio, né? Assim, dizendo Durante a operação de 2018, um policial morreu Isso, a gente vê que a polícia vem trabalhando Para que não fique aquele senso de impunidade Com quem comete esse tipo de crime Muito obrigado, doutor Vitor Mello Aqui trazendo informações E mais uma vez a Draco nas ruas Trazendo esse resultado positivo Como eu disse, não só para a Paraíba nesse momento Mas para o Rio de Janeiro E resumindo, para todo o Brasil Como eu sempre digo, Samuca A casa caiu e a limpeza está acontecendo A vassourada passou Eu volto contigo Pois é, está aí, né? Olha, tem muita... Aqui na Paraíba Tem um carro lá do Rio de Janeiro vindo para cá, né? A polícia está atenta Está de olho A polícia está atenta A polícia está de olho E conseguiu prender E conseguiu prender Estava num sítio lá Na cidade de Congo A polícia está atenta No Do Obrigado.